Bom dia, é com grande satisfação que recebemos os servidores e discentes do campus UFD Rio Paranaíba, Comunidade Rio Paranaíba Paranaíba e Visitantes para a palestra, Expansão da Educação Superior, último de sempre. Convidamos o regente, professor Paulo Bordoni e o coral do campus UFD Rio Paranaíba. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentamos a magnífica leitora, cumprimentamos também a professora Adriana. Desejamos boas-vindas à senhora, tenham um dia agradável aqui conosco. Agradecemos ao professor Fidereiro pelo convite, para podermos participar deste evento. Estaremos apresentando o coral do R&D e cantará duas músicas, o Enfistar e o UFD. Na música UFD, na parte final, convidamos a todos a cantar conosco e participar também da última música. A música UFD, na parte final, convidamos a todos a cantar conosco. A música UFD, na parte final, convidamos a todos a cantar conosco. A música UFD, na parte final, convidamos a todos a cantar conosco. A música UFD, na parte final, convidamos a todos a cantar conosco. A música UFD, na parte final, convidamos a todos a cantar conosco. A música UFD, na parte final, convidamos a todos a cantar conosco. A música UFD, na parte final, convidamos a todos a cantar conosco. A música UFD, na parte final, convidamos a todos a cantar conosco. A música UFD, na parte final, convidamos a todos a cantar conosco. A música UFD, na parte final, convidamos a todos a cantar conosco. UFD, na parte final, convidamos a todos a cantar conosco. A música UFD, na parte final, convidamos a todos a cantar conosco. A música UFD, na parte final, convidamos a todos a cantar conosco. A música UFD, na parte final, convidamos a todos a cantar conosco. A música UFD, na parte final, convidamos a todos a cantar conosco. A música UFD, na parte final, convidamos a todos a cantar conosco. A CIDADE NO BRASIL 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 por estar aqui hoje, no campus. A professora Adriana é uma pessoa muito importante hoje no MEC, e você, Adriana, é uma das responsáveis por isso aqui hoje, não tem dúvida disso. Estar junto com a sua equipe lá no MEC. E cumprimentar os professores, nossos diretores que estão aqui hoje, nossos alunos, técnicos administrativos, temos o nosso secretário de educação aqui do município, Elismar, a diretora das duas escolas aqui do nosso município, Bom, Adriana, então como eu disse, é um prazer recebê-la aqui. O nosso campus, ele foi criado, só contando aí um breve histórico, nós temos sete anos de idade, foi aprovado no Consociação do Campus 2006, funcionamento de 2007. O nosso presidente Lula, junto com o vice-presidente Lergar, não tenho dúvida, e a sua equipe, que eles acertaram em colocar o campus da UETV aqui nessa região. Você não é aqui da nossa região, é do sul, não é isso? Mas só para te colocar no contexto, a nossa região aqui do Alto Paranaíba hoje, e aí eu vou fazer o contexto porque eu acho que foi a decisão acertada, de ter hoje esse campus da UETV aqui. A nossa região hoje, ela é responsável, por exemplo, por 30% da cenoura do nosso país, saindo da nossa região. O primeiro produtor de alho de Minas Gerais é o Alto Paranaíba, com cerca de 6 mil hectares plantados. Nós somos, esses dias eu fui numa palestra, se eu ouvi um palestrante falando sobre isso, porque eu tomei um susto. Mas nós somos a segunda facia leiteira do país. Então está aqui na nossa região, do Alto Paranaíba. Então são alguns exemplos de que é uma região com alta produtividade, muito importante para Minas Gerais, e não só para Minas, para todo o nosso Brasil. E se a gente for pegar no raio aí de 200 quilômetros, onde nós estamos, nós não temos outra Universidade Federal aqui na região, com cerca aí de mais de 50 municípios. Então por isso que, na minha opinião, e hoje a gente enxerga isso, que a decisão foi acertada, e a gente fica muito contente ao ver hoje que nós temos mais de 2 mil alunos aqui no campus, cerca de 2.500 alunos, cerca de 120 professores, 80 técnicos administrativos, mais de 60 terceirizados. Então é uma felicidade muito grande. A maioria dos professores, nós viemos de outros lugares. Na época foi um pouco difícil, a cidade não tinha infraestrutura, hoje melhorou bastante. Na época a cidade ganhou o título até de a menor cidade do país a receber a Universidade Federal. Mas isso a gente nota que mudou a realidade da nossa região, e hoje Rio Paranaíba e o Alto Paranaíba é referência, eu tenho certeza disso, na área de educação aqui, para Minas Gerais, e não dizer para o nosso país. hoje nós temos aqui, Adriana, você deve saber muito bem disso, mas é bom também passar para o pessoal, cerca de 40 milhões investidos aqui do governo federal. Na última visita nossa, no MEC, foi com a reitora, a reitora pode falar aqui depois, dar essa notícia, mas vocês viram o site, nós conseguimos aí também, ela vai falar aqui os números, mais dois prédios aí para a gente licitar para os próximos dias, que vai realmente melhorar muito, principalmente a área de pesquisa no campus, e a parte de eventos e esporte e lazer, que era uma demanda muito grande. Então, Adriana, eu sei que você vai dar números aqui, porque nós estamos muito curiosos, eu sei que o país, e do M3 até agora, mais que dobrou o número de vagas presenciais nos cursos de educação, certo? Vários campos foram criados, houve a expansão 1, e a gente está esperançoso, não sei como está aí o panorama, para ter uma expansão 2, não sei se você vai falar sobre isso. Então é isso, é um prazer imenso, estar recebendo você aqui hoje no campus, sinta-se à vontade, em nosso meio, e novamente agradecer à reitora, que tem trabalhado bastante. Ontem à noite, ela me ligou preocupada com alguns assuntos aqui no campus, e sempre tem me ligado, à noite, 9 horas da noite, né, reitor? Não tem hora. Preocupada realmente com os assuntos nossos aqui, e a gente pode ver que realmente o campus está bonito, está crescendo, e tenho certeza que esse campus aqui ainda vai melhorar muito, de onde nós estamos. Então agradecer, passar a palavra então para a reitora, muito obrigado pela presença de todos aqui, os alunos, vamos fazer como se fosse uma aula inaugural aqui da Adriana, está certo? Do campus. E agradecer, eu esqueci aqui, o maestro, a presença dos nossos alunos do coral, é um prazer sempre receber-nos aqui, né? Então, tenham todos um bom dia, uma boa palestra. Muito obrigado. com a palavra, com a palavra, a senhora reitora da Universidade Federal de Viçosa, professora, Nilda Ferreira de Fátima Soares. Aplausos. Bom dia a todos, todas. É sempre uma alegria muito grande estar nesse campus. É um campus que avança e avança a olhos vistos. E aqui eu quero hoje dizer que é um dia muito especial, porque nós vamos ter a nossa aula magna desse semestre. É uma cultura que a Universidade Federal de Viçosa sempre preservou. É importante que nós tenhamos uma aula para iniciarmos a aula daquele semestre e uma aula que seja multidisciplinar, interdisciplinar. E hoje nós vamos ter a alegria de ouvir aqui uma pessoa que acompanha a educação superior brasileira muito de perto. A professora Adriana Vesca, ela tem o olhar e o conhecimento da educação brasileira muito próximo. Sabe de todos os desafios, sabe de todos os avanços. E quando o professor Frederico e eu conversamos sobre introduzirmos essa cultura de uma aula de abertura, uma aula magna do semestre aqui, eu disse a ele que eu tinha uma sugestão, mas claro que ele ficasse à vontade, mas que eu tinha uma sugestão de uma pessoa que eu tenho certeza que ia trazer para a comunidade informações de primeiríssima ordem e de uma visão macro do país. E é importante que um campus como o de Rio Paranaíbe, como todos os outros, os nossos estudantes, professores, servidores, pudessem ter essa visão de como a educação brasileira está hoje. Claro que nós ficamos afeto aos nossos problemas, aos nossos desafios, mas é importante que a gente também se veja, que nós possamos nos ver dentro deste contexto nacional. E não tem ninguém melhor do que a professora Adriana, que no dia a dia ela ouve todas as reclamações, todos os desafios, mas também todas as alegrias do crescimento dessa educação. Então aqui eu quero iniciar essa pequena fala para vocês, fazendo aqui um grande agradecimento a esse campus, na pessoa do professor Frederico, que é o diretor, na pessoa dos diretores, professor Jair, da pesquisa e pós-graduação, professor Marcelo, do administrativo, professor Vinícius, aqui do ensino, a maior missão de uma instituição, o ensino, então, portanto, você tem nas mãos uma grande missão também, professor Vinícius, e o professor Mundin, que também está conosco na parte de extensão. A todos os chefes de instituto, porque são vocês que compõem o norte dessa instituição, são essas pessoas que vão direcionando esse campus. Aos nossos professores, professores tão jovens, Adriana, é um campus que a juventude transpira aqui. É um campus novo, mas também com um conjunto de professores, de servidores muito jovens. E a juventude, ela é isso, ela é essa vontade de crescer, essa vontade de fazer, e nós, como mais antigos, não vou dizer aqui mais velhos, mas mais vividos dentro da instituição, o que nós temos que fazer é agarrar a essa energia, a essa vontade de fazer, e claro, o que nós temos que fazer é trabalhar para que vocês possam crescer. Quero aqui fazer um agradecimento muito especial aos nossos técnicos administrativos. Nós temos aqui mais de 70 técnicos, mais de 130 professores, e esse conjunto de técnicos e professores, meus caros alunos, são aqueles que estão aqui para construir essa universidade, esse campus para vocês. Então, os nossos estudantes, aqueles que viram essa instituição nascer, e eu tenho certeza que aqui nós temos alguns, provavelmente ainda, que viram essa instituição lá no campus CRTU. Num prédio, Adriana, pequeno, a universidade, ela nasceu lá, num prédio pequeno, mas, como eu disse, com uma vontade de fazer história muito grande. E logo depois, ele é transferido para essa região mais próxima aqui do campus. Com todos os desafios que fazer uma universidade, vocês tiveram aqui, como qualquer outro local. Mas aqui os desafios parecem que foram vencidos muito mais rápidos. E nós temos aqui pessoas que testemunharam os desafios lá na Universidade Federal de Viçosa, o Campo 7, que hoje está com 87 anos. Mas me permitam aqui fazer um agradecimento também muito especial por essa Universidade Multicamp, a UFV, ela incorporou esse sentimento. Nós somos três campos, três campos e uma única universidade, que chama Universidade Federal de Viçosa. E quando nós falamos que nós incorporamos e que nós somos únicos, é que um se ajuda, nós mutuamente nos ajudamos. Professores de Viçosa vêm aqui quando as dificuldades acontecem, estudantes daqui fazem essa mobilidade. E não só a mobilidade acadêmica, nós estamos também fazendo uma grande mobilidade na parte de cultura, na parte de esporte, na parte de lazer. Tudo isso faz parte da formação de um estudante, de um cidadão brasileiro. Quando nós entendemos uma universidade, não é aquela que somente ensina aos engenheiros, aos nutricionistas, aos cientistas de alimentos, aos administradores e todos os outros cursos que nós temos aqui. Formar um ser humano, formar um cidadão, também faz parte dele formar um estudante, um cidadão que saiba o que é um coral, que saiba o que é uma iniciação científica, que saiba o que são as atividades de lazer. Tudo isso se forma, se faz um verdadeiro cidadão brasileiro. Então, a universidade brasileira, uma universidade, no seu mais amplo aspecto, ela tem que também pensar nessa formação outras. E é isso que a universidade está fazendo. E aqui a gente tem a alegria de receber nesse campus alguém, como eu disse, que viveu a história da UFV lá em Viçosa, que é o professor Novaes. O professor Novaes se dispôs, está aqui hoje, já com a sua aposentadoria, que podia viver uma vida tranquila, cuidar do seu e da sua família, e tem netos e netas. E ele está aqui, acreditando que ele pode vir ajudar a fazer esse sonho que está implantado nesse local. E, claro, vai trazer para aqui a sua experiência, o seu roxo. Então, nós temos que agradecer a essa universidade, a essas pessoas que vêm à Universidade Federal de Viçosa como multicamp. Então, essa é uma alegria enorme que nós não podemos deixar de mencionar aqui. E dizer, Adriana, que esse campus há sete anos começou com todos esses desafios que você disse, que nós aqui enfrentamos. Alguns estudantes aqui ainda têm na memória esse CFP1, que está lá, que vai transformar principalmente na parte de pesquisa, de laboratórios, que viveu aqui um campus sem asfalto, sem pavimentação, poeira, chuva, barro. Então, tudo isso era percebido. E o avanço enorme que nós tivemos. Um campus que ele se resumia num prédio, chamado Prédio da Biblioteca. Mas, não me canso de dizer aqui, e já mencionei a eles em outros locais, em outras oportunidades, de grandes desafios, de conversas sinceras. E disse a eles, vocês estão construindo uma história, Adriana. Eles estão construindo aqui uma história nesse campus. E, para se construir história, não se constrói sem luta. Não se constrói sem enfrentar desafios. Daqui a 30, 40, 50 anos, e nós já estamos fazendo isso dentro da universidade, nós vamos ver fotos, e nós já estamos vendo isso em serviçosas, fotos que você olha e fala, eu não imagino que a universidade foi aqui. Como é que nós conseguimos passar por momentos tão difíceis? E hoje, nós estamos aqui. Então, isso eu sempre digo a esses jovens, vocês estão construindo história. E construir história não é fácil. É preciso que a gente acredite, é preciso que a gente tenha sonhos. E por isso é que eu acho que a juventude é a melhor pessoa para estar aqui. Porque a juventude é aquela que sonha, mas é preciso que tenha também aqueles que juntos possam se realizar. Se hoje nós temos a infraestrutura que está aqui, muito bem disso, professor Brunerino. São pessoas como a Adriana, que entende, para que sonhos possam ser realizados, é preciso que a gente tenha a infraestrutura. E ela foi uma grande lutadora. Quando nós tivemos momentos difíceis aqui dentro do campus, momentos onde realmente a paciência chegava ao final, eu vim aqui e disse, eu preciso de parceiros. E parceiros são aqueles que vão além da paciência. E o que eu pude contar com esse campus foi uma parceria enorme. Foram aqueles que realmente foram além da paciência. Muitos estudantes, tem aqui alguns que junto conosco enfrentou esse momento, professores e servidores. E hoje o campus caminha passos largos. Nós estamos aqui com a obra, duas obras do laboratório de ensino, vamos começar mais duas aulas, mais de oito milhões que vão ser iniciados aqui. Temos um prédio, uma edificação que vai ser importante para vocês, que é um ginásio de esportes. É preciso que haja. A cidade é pequena, a cidade tem uma importância enorme para nós, mas ela também tem seus desafios de crescimento. E nós, juntos, estamos fazendo isso. E aqui eu não posso deixar de agradecer ao prefeito, em nome do prefeito, a toda a comunidade, secretarismo especial de educação, que é mais afeto a nossa função aqui, porque a cidade de Rio Paranaíba, ela abraçou essa universidade como ninguém. Então a gente tem que fazer esse grande reconhecimento a essa comunidade e dizer a ela que, tenho certeza, aqui foi implantado um dos investimentos melhores que se possa implantar para uma comunidade. Quando em 1926 o presidente Arthur Bernardes implantou em Viçosa a Universidade Federal, aquela época Escola Superior de Agricultura e Veterinária, com dois cursos somente, ele foi um visionário, ele podia ter colocado lá uma indústria, gerava emprego muito rapidamente, mas a possibilidade de entrar numa falência era grande. E uma universidade bem conduzida, ela não morre, ela só cresce. Haja visto as universidades holopéias, visitei uma universidade de Coimbra com 752 anos, nós temos 87, nós somos uma criança perto dessas universidades, mas elas estão imponentes, fazendo o seu grande papel de formar e de contribuir para o desenvolvimento de qualquer comunidade. Então, aqui, Rio Paranaíba, vocês também tiveram um presente enorme, o presente de um grande visionário, José de Alencar, que lutou tanto juntamente com prefeitos, deputados, para que isso pudesse ocorrer aqui. E a Universidade Federal de Viçosa se sente orgulhosa de ter sido escolhida para ajudar a coordenar tudo isso. Então, eu quero, Adriana, dizer para você que fiz... Por muito tempo eu falava com a Adriana, naqueles momentos difíceis, de falta de recurso, e ela dividindo, arquitativamente, mas sempre olhando com muito carinho para aqui, eu falava, Adriana, você tem que ir aos campos, porque a luta é muito grande, a gente percebe o seu dia a dia aqui, inicia logo de manhã, não tem hora para acabar, 10 horas da noite nós estávamos sentadas lá, ela reunindo com reitores, entendendo, contribuindo, dividindo os recursos que teriam que ser infinitamente maiores, nós entendemos isso, Adriana, mas naquilo que era possível, você foi sempre uma grande parceira. Então, eu queria muito que a Adriana pudesse vir, ver o resultado de todo aquele trabalho dele adentro do MEC. E aqui, em nome da Adriana, que é essa batalhadora, essa pessoa que conhece a Universidade, eu quero agradecer, Adriana, ao MEC. Em seu nome, em nome do ministro Paim, que hoje, há poucos meses, assume o Ministério, uma pessoa que entende que ser sensível ao crescimento das universidades, para que vocês também possam ter essa alegria de ver o trabalho sendo feito. E aqui estão bons exemplos. Aqui, em Florestal, que você vai conhecer a tarde, que você vai ter a oportunidade de estar lá, eu acho que penso, tenho quase que certeza, que você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena as reuniões até 10, 11 horas da noite. Valeu a pena a luta, a defesa pela educação superior brasileira. Muito obrigada. E a gente agradece imensamente a você. Nós chegamos aqui ontem, quase meia-noite e meia, com esforço grande da Adriana, deixando lá, 7 horas da noite, a última reunião para pegar o voo para cá. Mas eu tenho certeza, na sensibilidade da Adriana, ela mostrou que aqui conosco está e que vai mostrar para nós muito mais. Então, muito obrigada a todos vocês e continuem acreditando nessa universidade. Não se esqueçam, vocês ainda vão ver uma história muito bonita e vocês vão ver fotos na parede, coisa real, e vocês ainda vão dizer assim, mas nós sobrevivemos aquilo tudo, como nós dizemos muitas vezes em episódios. Tenham todos uma ótima palestra. Aplausos 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 Neste momento, disfarce a mesa, solicitando as autoridades que retomem seus lugares na plateia e a palestrante, professora Adriana Vesca, que permaneça para iniciar a palestra Expansão da Educação Superior, último deceno. Adriana Rominho Vesca é graduada em Nutrição, com especialização em Nutrição Humana, Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição, ambas pela Universidade Federal de Mato Grosso. É mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente, é diretora de desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Ensino Superior da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. Entre as suas principais funções, destacam-se a coordenação do processo de expansão e interiorização das universidades federais e a sua consequente reestruturação acadêmica. O protagonismo na interlocução entre Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação e as universidades federais. E a colaboração na elaboração da política nacional de expansão das escolas médicas das instituições federais de educação superior. Com a palavra, professora Adriana. Magnífica reitora Neuda, minha querida amiga reitora Neuda, diretor do campo, professor Federico, demais diretores deste campo, autoridades, do campo de Rio Paranaíba, professores, técnicos administrativos, secretário municipal, nosso querido maestro, em especial, mas em muito especial mesmo, os nossos queridos alunos. Razão de ser de toda e qualquer instituição de ensino, em especial esta. Me coube a honra de participar com vocês nesta manhã de uma aula magna, momento para o qual eu gostaria muito mais de estabelecer uma conversa informal, uma troca, né, de informações, trazer informações para vocês, do que uma aula magna como estabelece o risco das universidades europeias, né, aquelas aulas clássicas. Então, nesse sentido, eu tenho a dizer para vocês a felicidade que nós temos no Ministério da Educação de podermos viver o resgate, viver o resgate dessa dívida social que o país tinha e ainda tem com a população brasileira, com o povo brasileiro. Se nós pegarmos os mais antigos, né, como falou o professor Danilda, que vivenciaram a história da educação brasileira, lembram-se que até 2002 nós vivemos uma situação de muita dificuldade nas universidades. Nós estávamos num processo de estagnação, onde a universidade era o sonho e o desejo para poucos. Para poucos, a elite brasileira. Então, nesse sentido, nós não tínhamos investimentos, nós não tínhamos crescimento, nós não tínhamos contratos de professores, nós não tínhamos a modernização do parque universitário e isso fez com que nós perdêssemos a capacidade de planejar, perdêssemos a capacidade de atender. Nós estávamos imbuídos em resolver os problemas do dia a dia. E o governo federal, em 2002, ao reconhecer o papel importante, o papel estratégico das universidades federais para o desenvolvimento econômico e social do país, ele investiu, começou a investir fortemente nas universidades federais, na educação, e aí eu vou fazer o recorte para as universidades federais. e esse investimento ele se traduziu em quatro momentos, que a gente pode até categorizar em quatro momentos. O professor Frederico, ele, na sua fala, ele começou a esboçar esses momentos. E os quatro momentos a gente pode categorizar como sempre a fase um, a expansão fase um, que é, foi tida como expandir, o nome foi expandir até ficar do tamanho do Brasil, essa expansão a fase um, ela se caracterizou pela interiorização dos campos pelo território brasileiro. Eu vou falar campos, tanto para o plural quanto para o singular em português, tá bom? Dos campos no território brasileiro. De forma a ampliar o acesso, a democratizar o acesso da população brasileira ao ensino superior público federal, público federal. E essa, e fruto dessa expansão, então, da fase um, é este campos. Este campos é fruto da expansão fase um. Essa expansão, ela iniciou no ano de 2005, e nem tinha se concluído porque um curso, uma expansão para se consolidar, não são cinco anos que é o tempo da primeira formatura, da primeira turma concluir. Um campus ou o curso lhe se consolida a partir dos seus dez anos. É um processo de maturação, não é fácil. E com dois anos do programa expandir até ficar do tamanho do Brasil, interiorizar até ficar do tamanho do Brasil, já foi pensado e concebido em cima desta expansão o programa Reune, que todos conhecem, até os que ingressaram agora na Universidade dos Jovens Alunos, e ele foi criado, concebido em 2007 por meio de um decreto presidencial. Ele foi elaborado e implantado muito rapidamente. E essa velocidade de elaboração e de implantação foi no resgate da dívida que se tinha com o povo brasileiro. E nesse sentido, pela serenidade que ele foi concebido, implantado, ele foi mal entendido. Ele foi mal entendido porque ele não teve tempo suficiente de ser discutido na comunidade acadêmica. A comunidade acadêmica é muito zelosa pelo seu espaço, pelo seu loco de discussão. E ele não foi porque nós não tínhamos mais a prática de pensarmos em planejamento. A gente falava que precisava, 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 precisamos o quê? Ficar discutindo mais 10, 20, 30 anos, que era necessário que era necessário expandir? Então, ele foi mal entendido nesse sentido. Houve, à época, invasões, algumas reitorias e uma pequena parcela dos estudantes se mobilizou, os professores também, os técnicos administrativos e o Reúne se estabeleceu por meio de uma chamada pública. Ele não foi compulsório, ele foi por adesão. Então, as universidades que quisessem aderir, elas tinham que aprovar os seus órgãos colegiados e encaminhar seu plano de atendimento às metas estabelecidas para o governo federal. Naquele momento, em, a universidade, ampliando a oferta de vales ou ampliando a oferta de cursos, ou ampliando a oferta de cursos, ela receberia um conjunto de docentes, técnicos administrativos, cargos de direção, funções gratificadas, recursos orçamentários para custeio e para investimento. Levando em consideração a capacidade já instalada. Ou seja, ela receberia para complementar o que ela já tinha em termos de docentes, de técnicos e de espaços físicos e equipamentos. Quem não tinha, é óbvio que não tinha o que complementar, partia dos EPs, campos novos, né? Mas as universidades que já tinham, então, ela já partiu desse patamar. que é o artigo primeiro do decreto. 6.096. E isso foi em 2007. Então, vocês vejam, 2005, 2007, nem tínhamos concluído 2005 para 2007, nem 2007 tínhamos concluído os cinco anos, ou quatro, cinco anos dos cursos, exceto medicina, que são seis. Nós já tivemos a terceira fase da expansão, que é a fase que a gente denomina como da internacionalização, por meio da criação de quatro novas universidades. A UNILA, em Foz do Iguaçu, com um viés voltado para a América Latina, a UNILAB, em redenção, eu perdi o norte, não sei se o meu né, se eu não falava de toda sorte, a UNILAB, em redenção, no Ceará, com a, com o mote, com o propósito de se voltar para os países da lusofonia, em especial para o continente africano, porque entendia, entende o presidente, à época, o presidente Lula, da nossa responsabilidade com os com os povos da África. E a Universidade Federal do Oeste do Pará, com a parte dos países da região amazônica, e a outra foi a UNILA, a UNILAB, e a a quarta não me veio à cabeça também. E aí, no quinto momento, no quarto momento, então, foram a criação das quatro novas, novíssimas universidades, que a gente chama, é o FOPA, desculpa, a quarta é o FOPA, a do Oeste do Pará, né, e a outra é a, e agora na quarta, na quarta expansão, que é a da, das universidades novíssimas, que são para redução das assimetrias regionais, que é a UNIFESPA, no sul-sudeste do Pará, a UFESPA, aqui no sul da Bahia, a Universidade Federal da região do Cariri, a Universidade do Cariri, e a Universidade Federal do Oeste da Bahia. Então, é para reduzir os vazios que tínhamos nas, nas, nas regiões. Bom, o conjunto desta ampliação, o conjunto destes programas, eles se traduzem desde a primeira universidade, desde a criação da primeira universidade, até agora. Até 2002, nós tínhamos 45 universidades. De 2002 para cá, nós passamos de 45 para 63 novas universidades. Nós tínhamos 148 campos universitários. Até o final do ano, nós vamos chegar a 321 campos universitários. Nós ofertávamos 113 mil vagas. Hoje, nós ofertamos 240 mil vagas. Tínhamos aproximadamente 500 mil matrículas só nos federais. Hoje, nós temos 1 milhão e 80, 1 milhão e 100 mil matrículas. Os dados que eu estou trazendo para vocês são do Censo da Educação Superior de 2012. Nós ainda não temos dados do Censo de 2013, eles estão sendo coletados e isso a partir de maio, do próximo mês de maio. Cursos, nós duplicamos, saímos de 2.600 cursos para quase, para mais de 4 mil cursos neste país. E isso, nós não fizemos somente o mais do mesmo. Nós, foram estimulados inovações pedagógicas e nisso, nesse contexto das inovações pedagógicas, cada universidade buscou seu arranjo, estabeleceu sua proposta e o que a gente tem como de mais arrojado é os bacharelares interdisciplinares a despeito do que foi, de como foi concebida a Universidade Federal do ABC. Uma universidade que nasceu em 2005 e já é referência internacional. Uma universidade que é constituída, tem seu corpo constituído de 100% de doutores. E vocês sabem o quanto ela se destaca também nacionalmente em termos de pesquisa. Então, esse esforço todo feito pelo governo federal, ele não foi um esforço isolado e contido na esplanada dos ministérios. Ele foi um esforço abraçado em conjunto com toda a comunidade universitária, com professores, com alunos e com técnicos. Porque se os professores, os alunos e os técnicos não quisessem, isso não teria saído. Então, há de se reconhecer o esforço conjunto da comunidade universitária. Há de se agradecer aos leitores. Há de se agradecer a todos por nos darem as mãos. Dizer para vocês de que nós entendemos o quanto é difícil para vocês a falta de estrutura. Porque nós estamos consertando um avião em pleno voo. Na medida em que o aluno está entrando, ele já entra em espaço alugado, aí está construindo, está licitando para construir a obra abandonada, chove, destelha, a fundação não podia ser assim, muda o processo construtivo, os engenheiros reaprenderam a pensar processos de edificações para as universidades. Nós não tínhamos expertise. há quanto tempo não se construíram? Há quanto tempo não se consertaram? Então, é um processo do qual todos nós, todos nós fazemos parte. E toda essa expansão, ela não se deu por meio só de recursos para custeio e recursos para investimento em equipamentos, aceleros bibliográficos, veículos, prédios e manutenção de água, energia elétrica, não se deu só por isso, não. Também se criou por decreto o Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNADES. Se implementou um conjunto de programas de apoio ao propósito de formação. se criou o Programa Viver Sem Limites na perspectiva da inclusão dos portadores, das pessoas com necessidades especiais. Desculpa, as pessoas não portam necessidades especiais, elas têm, então, para as pessoas com necessidades especiais. Fortalecemos o PET. Mais do que dobramos, hoje são mais de 800 grupos PET. Os editais de extensão saíram de 6 milhões para mais de 80 milhões de reais. Então, um conjunto de programas propiciando apoio, recursos para pesquisa, incentivos a bolsas de pós-graduação, para garantirmos que todos os professores e os técnicos, os técnicos não por bolsa ainda, mas os professores pudessem fazer as suas qualificações em nível de mestrado e em nível de doutorado. Associado a isso também, criou-se o Programa Inglês Sem Fronteiras, Ciências Sem Fronteiras. Ciências Sem Fronteiras. Aí, quando, quando da concepção do Ciências Sem Fronteiras para garantir equidade aos que não tinham domínio ontem domínio da língua e do idioma, criou-se o Inglês Sem Fronteiras. Então, gente, é um conjunto de ações que, eu tenho certeza, dentro de 10 a 20 anos, quando olharmos para trás, a gente vai ter convicção de que valeu a pena. Criou-se um novo processo de ingresso às universidades. Ou seja, tomou-se o Enem como base para acesso à educação superior, democratizando. Antigamente, era só o filho do mais favorecido, economicamente, que tinha condições de fazê-los vestibulares. O pai comprava passagem de avião e ele saía fazendo. Na URGS, na UFSC, na UFR, na UFRJ, em Mato Grosso, em Viçosa, o que ele podia decorar, ele podia fazer esse tour de ir a escolar. Hoje, o estudante não precisa mais pagar a inscrição e ele não precisa sair do seu município, a grande maioria. Ele faz o Enem no seu município e a partir, gratuitamente, e a partir dali, ele escolhe pela sua nota e pelo seu interesse para onde ele quer. E lá, em termos necessidade, em termos vulnerabilidade socioeconômica, ele é o parado. Então, foi uma mudança de paradigma, é um outro momento. E não cabe, nós não podemos pensar com a cabeça de lente. Nós somos ainda um país de pobres. Nós somos ainda um país de excluídos. E nós não podemos pensar diferente. nós temos que pensar olhando para que todos minimamente tenham condições de acesso à educação. E nós só vamos conseguir mudar esse país por meio da educação. Por meio da educação, a gente vai entender o que é saúde. Por meio da educação, a gente vai entender o que é transporte, o que é mobilidade, o que é sustentabilidade, o que é meio ambiente. Por meio da educação, nós vamos enxergar o mundo colorido. Deixar de chegar o mundo preto e branco para enxergarmos o mundo colorido. É nesse sentido que a gente fala. Mas nisso tudo já se passaram dez anos. Fizemos tudo? Não. Está completo? Não. Tem muito acesso. Nós temos muito ainda a andar nesse país, na área da educação. Em duas vertentes. Uma é na consolidação. Consolidação que eu pego esse campus que eu nem entrei nos pormenores, dos espaços físicos, das edificações. Só de ver. Está em processo de consolidação. Eu vejo o R.U. sendo edificado, dois prédios sendo edificados. Com certeza tem equipamentos para esse maravilhoso prédio sendo adquirido ainda. Adquiridos ainda. Então, é um processo. Acerro bibliográfico que nunca vai cessar, seja ele em suporte impresso, seja ele em suporte digital. Entendeu? Por quê? O dia que a universidade parar de reivindicar ou parar de solicitar, considere-a morta. A universidade é pulsante. A universidade sempre está buscando se atualizar e melhorar e ampliar e ofertar e se relacionar com a sociedade e permitir que essas cercas e esses muros sejam só para a proteção de ir e vir de animais ou de pessoas que possam não ser desejáveis, porque os curvos, mas ele não pode, as cercas e os muros não podem e não devem nos enviar dentro desse espaço. Nós temos que interagir constantemente com a sociedade e com os bairros do seu entorno, com o município, com a região onde ela está e se ir. Então, nós temos dois grandes desafios pela frente. O primeiro é a consolidação. E o segundo desafio para o qual ninguém daqui pode prescindir, pode abrir mão é para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação que se encontra no Congresso Nacional. O plano, não sei se aprovou, mas ele estava para ser votado agora, porque eu não acompanhei de ontem para hoje. E o Plano Nacional de Educação, na meta 12, que é a da Educação Superior, tem outras metas da Educação Superior, mas eu vou pegar a meta 12 aqui como exemplo. Lá está consignado a ampliação da oferta de matrículas para os jovens em idade certa de 18 a 24 anos para 33%. Hoje nós temos 17%. Ou seja, o esforço que nós vamos ter que fazer nesses próximos 10 anos é duplicar o número de matrículas. Os dados que eu trouxe, que eu falei anteriormente, saímos de 500 mil para 1 milhão de matrículas, de 113 mil vagas para 240 mil vagas. Ou seja, nós duplicamos, chegamos a 17%, agora nós vamos ter que ir para 33% em 10 anos. Não é fácil. Isso não é fácil. mais a gente tem que dar as mãos e nós vamos ter que tratar e nós vamos ter que resgatar isso. E como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o sistema educacional do Brasil. O sistema educacional brasileiro, nós temos aproximadamente 75% é privado e 25% é público. Correto? O plano nacional também estava para ser colocado uma emenda de que 40% das vagas devem ficar destinadas ao centro público. Vamos ver como é que vai ficar o texto final. Nós vamos trabalhar com 40%, com 25%, não importa. Nós temos que fazer esta função. Para que isso aconteça, primeiro, o que nós vamos ter que fazer? Verificarmos os egressos do ensino médio. Porque é taxa líquida, a unidade certa, 18 a 24 anos. Segundo, nós vamos ter que planejar. As universidades têm que exercer o protagonismo nisso. Cada um que aqui está sentado tem que exercer o protagonismo sobre isso. Não pode esperar e depois dizer assim, ah, o governo impôs. Não. O plano está rodando o barro. Ele é de domínio público. Ele foi discutido. Então, para isso, nós precisamos também estar pensando aonde nós estamos enquanto universidade, universidade de Viçosa. Vamos pegar um exemplo clássico. Aonde nós estamos e para onde nós queremos ou devemos ir. um projeto discutido coletivamente com a comunidade universitária e com a sociedade e seus representantes. Os políticos, os parlamentares, os representantes da sociedade do povo brasileiro. Não podemos perder de vista a dimensão da redução das assimetrias regionais. Não, que é um país de dimensão continental. não podemos perder de vista o desenvolvimento regional, o desenvolvimento da região onde estamos inseridos. Não podemos deixar de considerar para essa nova expansão, então, além do desenvolvimento regional, a internacionalização. Algo que a Universidade de Viçosa tem feito com maestria. Quando eu falo universidade, eu sou o corpo. Muito bem conduzido pela retura. A internacionalização. não podemos perder a função princípua, a relação da educação superior com a educação básica. É insocial. Não podemos deixar de considerar a relação da graduação com a pós-graduação. As modalidades de oferta, nós não vamos conseguir atingir esse número sem pensar nas modalidades de oferta. Educação presencial e educação à distância. O uso das tecnologias da informação. Largar de mão o preconceito e conhecermos mais o que é o ensino à distância. O aluno do ensino à distância, quando ele faz ENAD, a gente vê que ele tem rendimento, tem nota superior, inclusive, que o aluno fez assim. O esforço. Não podemos também desconsiderar tudo o que nós fizemos, o que nós acertamos e o que nós precisamos corrigir. porque tudo que nós fizemos até agora, nós temos que avaliar. Correto? Então, esse é o grande apelo e é o grande desafio da Universidade Brasileira nesse momento. E a Universidade Brasileira se traduz pelo conjunto dos pares que estão dentro desse ambiente. Nós somos a Universidade Brasileira. Não é a Dilma, não é, sei lá, o Mercadante, não é, somos nós, o povo brasileiro é a Universidade Brasileira. Então, nós temos que pensar aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Como é que nós vamos nos relacionar? Nós vamos continuar com as mesmas práticas pedagógicas? Nós vamos inovar? Aonde nós vamos inovar? A Universidade Federal de Missópolis, um exemplo hipotético. Ela vai querer ampliar na multicampia, ela vai querer, ela precisa ampliar, ampliar na multicampia? Ou, para ela, o desenho interessante é fortalecer as áreas de conhecimento já, a área de conhecimento já implantada no campus de Rio Paranaíba e, para além de fortalecer, criando os cursos que faltam nessa área de conhecimento, criar uma outra área de conhecimento ou outras áreas de conhecimento. deixando para o campus, deixando para o campus, o campus, sede, escosa, o crescimento na pós-graduação, na pesquisa. Ou não, ela vai dizer não, para nós interessa a pós-graduação, não, para nós interessa, mas o campus e mais fortalecer a área de conhecimento ou cursos em determinados campos. a oferta do turno noturno. Nós consideramos sempre um percentual de até 30, 33, no máximo 35%, 33% de vagas noturnas. Por quê? Nós precisamos dar condições ao jovem que está trabalhando ou que quer trabalhar, que precisa trabalhar ou queira trabalhar, mas nós também não podemos ficar sendo uma universidade só noturna, porque senão a gente prejudica o que a gente faz com muita competência que é a questão da pesquisa, a questão da pós-graduação. Então, a gente tem uma trava na matriz orçamentária onde a universidade perde, deixa de ganhar recursos se ela não oferta cursos noturnos e também ela perde recursos se ela oferta muito curso noturno. Então, quando ela se aproxima de 33%, ela está ganhando mais recursos. Quando ela passa de 33%, ela começa a perder recursos, porque a gente tem um desenho para as universidades. Nós pensamos lá no MEC de que esses indicadores precisam ser considerados em qualquer processo de expansão. Qualquer processo de expansão, ele tem que considerar a micro-região, a meso-região, a cadeia produtiva. não podemos pensar na criação de campos com menos de cinco cursos. Não podemos pensar em campos que não seja por área de conhecimento. Por quê? Por que tem que ser por área de conhecimento? Por que tem que ser no mínimo cinco cursos? Para que tenhamos massa crítica, para que possamos fixar os professores. Os jovens doutores, eles precisam de seus pares para a discussão, para a formação de grupos de pesquisa, para facilitar a criação de programas de pós-graduação. A despeito desses campos, um campo jovem, um campo com sete anos, com doze cursos e um programa. Isso é inédito. É um ponto, eu digo para vocês aqui, é um ponto fora da curva. Nós não temos campos com essa idade, com doze cursos e com um programa. É um ou outro que tem um programa já de pós. Mas justamente, corrigindo o passado, é que hoje a gente trabalha na perspectiva da área de conhecimento dos cinco cursos, para que a gente consiga dar conforto aos nossos professores e facilidade também na interdisciplinaridade, na transdisciplinaridade, na otimização da força de trabalho docente e dos técnicos, por mais desgastada que seja a palavra otimização, para a gente melhor aproveitar a força docente e a força dos técnicos, os laboratórios, todos os espaços, acervo bibliográfico. Então, fica fácil trabalhar dessa forma. Ou fica menos difícil. Vai ser fácil, fica menos difícil. Sem perda de perspectiva do campus ter seu projeto pedagógico, seu projeto acadêmico, desculpa, ao longo dos dez anos, de duas áreas de conhecimento. Não tem problema. Só que nós vamos fazer uma implantação gradual de acordo do tamanho da passada. Primeiro ano, tantos cursos. Segundo ano, tantos cursos. Terceiro ano, décimo ano, tantos cursos. Agora, disso tudo que eu falei, eu queria trazer que contra a FATS não há argumentos. E o que eu falo é que eu venho público, os números que eu trago são todos fontes do INEP, Censo da Educação Superior. É só abrir a página do INEP. Eu queria trazer também um outro dado para vocês, que era discutido pelo conjunto dos membros da comunidade universitária que se sentiam desconfortáveis com a ampliação da oferta de vagas para os jovens. Achavam que a universidade ia perder qualidade. Ao contrário. O IGC das universidades de lá para cá aumentou. Nós temos pouquíssimas universidades federais que o IGC 3. a grande maioria está com 4 ou 5. E a avaliação dos cursos todas, todos, todos com qualidade. Os do Rio. Pode ser que a universidade tenha avaliação de cursos com problemas, mas não os do Rio. Não os da expansão. Todos com qualidade. Nesse sentido, os nossos sinceros agradecimentos à gestão das universidades, aos jovens doutores, aos jovens mestres e aos técnicos adolescentes. A convenção e apoio dos estudantes também. Então, o que eu queria dizer para vocês seria isso, dizer de que não é fácil, não é fácil crescer, não é fácil ampliar a oferta de vagas, não é fácil fazer isso num país de elites. Quem estudou, os professores que aqui leram, ou os alunos que aqui leram sobre a educação no Brasil ao longo dos anos, você sabe que a alfabetização, a escolaridade, ela era para poucos até meados do ano de 1900. Raríssimos podiam chegar. Raríssimos. Não havia interesse. E a superior então menos ainda. A superior para nós era assim, o pai caminhoneiro, que eu acredito aqui muito, ou da vida agrícola e o sonho era de ver o filho na universidade. Então ali ele fazia das tripas coração, desculpe o exemplo, para ver seu filho num banco de escola. E hoje esse filho ele venceu, ele formou, ele fez mestrado, ele fez doutorado, ele tem a opção de fazer pós-doc, com ciência sem fronteira ele pode ir para o exterior, ele pode morar, e os nossos jovens estão entrando na universidade, podem ir para o ciência sem fronteira, sem fronteiras, e hoje o mundo é outro. E hoje o mundo é da mobilidade, o mundo das tecnologias, o mundo, e é um processo que mudou. Isso passou de um projeto de governo, que eu falei do governo, do presidente Lula. com todo respeito, eu estou num ambiente plural, eu estou num ambiente plural, mas eu falei nos últimos dez anos, então eu falei governo Lula e presidente da Dilma. Mas, isso deixa de ser um projeto de governo e passa a ser agora um projeto de nação, um projeto de Estado. porque nós, brasileiros, independente de que ideologia tenha, não permite retrocesso. Nós somos compromissados. Hoje não se ouve mais o jovem erguendo o bandeiro e dizendo não a ampliação da oferta de vagas porque perderemos a qualidade. Não a ampliação da oferta de vagas porque vai precarizar o trabalho do ociente. não precariza. Não precariza porque tudo o que foi pactuado em recursos orçamentários e que foi pactuado em docentes e técnicos foram concedidos. Houve um atraso? Houve um atraso. Nessa expansão nós temos um atraso de dois anos, dois anos e pouco. Por isso que vocês sofrem um reflexo e por isso que a reitora Vilda fala que tem sido difícil. Houve um atraso porque nós tínhamos que criar um projeto de lei, houve atraso no Congresso Nacional. Nós tivemos um atraso então no cumprimento da meta de liberação de professores. Houve um atraso nas obras. Nós pegamos a expansão das universidades, expandir implica em infraestrutura, em edificações. Nós pegamos esse processo de expansão, graças a Deus, casado com o processo de expansão do governo, do país também, o crescimento imobiliário, o crescimento da construção civil. Então, tem um apagão, nós vivemos um momento de apagão na área de engenharias. E com isso a empresa começa aqui, amanhã ela tem a melhor oferta lá e ela vai ao sabor da melhor oferta. Nós não temos engenheiros, então nós vivemos isso, esse momento. é complicado, é difícil, mas teremos logo, logo um ajuste. O que vocês veem nesses campos ainda é também o ponto da curva, é a serenidade das edificações. Eu lembro da reitora Lilda, me mostrando as fotografias do barro sem acesso da poeira, desse prédio que não estava acabado, eu lembro dele, mesmo estágio de foto, a gente acompanha para e passo as obras, nós temos um sistema chamado Sistema de Acompanhamento de Módulos de Obras, onde a gente acompanha a execução quinzenalmente e tem que colocar a fotografia das obras, se a gente abrir aqui a gente vê todas as obras de Viçosa, todas as obras do país inteiro em que estágio está, como está, com foto, se tem pouco, se o canteiro, aí eu falo para os reitor, reitora, esse seu canteiro de obra está muito sujo, essa sua empresa toma cuidado, não é boa, tende a não ser boa, porque o canteiro está sujo, cuidado, entendeu? Ou a gente começa a fazer um, e ver as fotos com um, dois servidores, ou a mesma foto se repetindo, ou não cumprindo a execução programada, então a gente sabe o quanto tem sido difícil. pedirem, pediria um pouquinho mais de apoio a vocês nesse processo de consolidação e muito mais do que se prender nesse processo de consolidação do imediatismo e vocês se prendam no novo processo de expansão da educação superior. O Ministério da Educação em breve, breve, chamará o conjunto dos reitores, os reitores representam as suas comunidades, eles sempre assim se portam, sempre assim se colocam, como representantes da comunidade acadêmica, então que levem as suas melhores contribuições. Nós vamos trabalhar nessa perspectiva, respeitando o crescimento de cada universidade. Ela vai dizer aonde ela está para onde ela quer ir. Ok? E para isso ela terá os investimentos que forem necessários para essa próxima expansão. Dizer para vocês de que vocês fazem parte de um grupo seleto de jovens brasileiros. Que vocês fazem parte de uma das maiores e melhores universidades federais desse país. Universidade que em breve ela terá destaque, já tem destaque internacional, mas ela estará, gostando de vocês do termo, ela estará no ranking das melhores universidades do mundo. E que para que isso aconteça, basta que tenhamos um bom corpo diretivo e uma comunidade engajada. Uma comunidade engajada, uma comunidade que tenha um grupo de pessoas estudando os indicadores que avaliam que avaliam a internacionalização para que a gente possa internamente buscar esse patamar. A gente sabe que um dos nossos gadáros é o idioma, é o português. Então, nós temos poucas citações porque nós temos muitas publicações só em português, né? Mas a gente sabe aonde e como fazer. E nós vamos vencer isso. Eu fico muito feliz de poder passar esses poucos minutos com vocês nessa cidade que ontem eu entrei, eu vi que era uma planície pelas luzes, né? E hoje de manhã fiquei encantada. só tem feriados novos. Ou seja, em que pese o crescimento que vive o país, em que pese o potencial da região que teve. E sabe, gente, Minas é Minas é Minas, né? A gente verifica que chegou a universidade ela muda o cenário, ela transforma, ela inclui, ela permite, ela transmite, ela produz o conhecimento, ela socializa o conhecimento, ela inclui, ela permeia e ela se torna referência. no dia a dia de vocês, façam com prática essa relação com a municípia, com a região, com o ano, não percam nunca isso de referência. Ao jovem, ao professor, que eu não preciso nem falar, ao professor Novaes, ao professor Novaes eu não preciso nem falar, é só agradecer a sua dedicação ao longo de sua vida, né? Competente acadêmico e os jovens professores e técnicos e alunos é de que façam e façam a cada dia como se fosse o primeiro. Eu procuro ir para o trabalho como se cada dia fosse o meu primeiro dia de trabalho. Com aquela motivação, com aquela vontade. Por quê? Ser servidor público é um sacerdócio ou você faz porque você gosta que você ama que você acredita que você convicta com um poder muito estrutural. São 30 anos mulher no mínimo e 35 anos no mínimo. Entendeu? Então a gente não pode se estruturar porque a vida só é nessa carne pra quem acredita que só é essa vida. Então a gente tem que fazer com amor a gente tem que fazer com dedicação a gente tem que fazer com espírito crítico criticar sim no que precisar mas também da nossa contribuição com fazer apaixonado. Eu digo sempre eu vou até lembrar de Guiragande Guiragande dizia nós vemos assim que é nas batalhas ou na adversidade que o melhor dela se revelava. Então no conforto na zona de conforto do século é muito tranquilo é muito tranquilo agora vamos fazer vamos vencer que nem esse apelo que a reitora fez nesse momento. Eu não quero que vocês e que ninguém tenham o que eu tive. Na minha época não tinha condicionado não. Agora o que não tinha eu vou querer que os outros não tem não tem que ter pode, precisa tem que ter. No laboratório a gente fazia itinerância mais ou menos como vocês devem estar fazendo era itinerante. Nem por isso que eu fui o pior profissional nem por isso que eu deixei de militar no centro acadêmico nem por isso deixei de militar no Diretório Central de Estudantes nem por isso deixei de militar ideologicamente como partido político na minha vida. Sempre se colocando e peço aos jovens brasileiros a vocês aos queridos alunos mudem a trajetória da educação. Vocês podem. Contribuem. E contribuem para além do seu curso. Contribuem para o grande gargalo nosso que é o ensino médio. Vocês podem. cobrar a postura de cada professor independente se dá licenciatura do bacharelado cada um de nós pode muito contribuir para isso. Dizer ainda para vocês que tenho o prazer enorme de poder trabalhar hoje eu sou servidora pública há 35 anos da educação. Sempre da educação. Tive oportunidade de sair da educação mas não tenho a menor vocação eu acho que não sei fazer outra coisa se morreria e nascesse de novo se morrer e nascesse de novo eu quero vir para a educação é uma coisa que está em mim eu acho que é nova é uma causa nova e assim dizer de quanto eu vivencio a luta de cada reitor das universidades em especial da reitora meu tem tem buscado diaturnamente com seus pares porque a gestão é a gestão de um reitor é a gestão de um colegiado de um reino ela é reflexo porque é uma gestão democrática não é autocrática nem pode você não é uma universidade não cabe mais isso e dizer em nome da comunidade muito obrigada e eu tenho certeza de que num espaço curto que tempo a gente tem esse cap que temos aqui tá bom a vocês jovens alunos jovens estudantes que tenham assim os 4 ou 5 anos de vida neste campus nessa universidade não deixem o tempo passar sem que vocês deixem belas marcas no tempo deixem belas marcas para vocês olharem para trás e se orgulharem de que profissionais estudantes de que estudantes vocês foram e de que profissionais vocês vão ser sejam conscios do dever de vocês conscios tenham orgulho de cada dia que vocês passam dentro dessa instituição e marquem o espaço marquem não por bandeiras frívolas mas por bandeiras justas se precisar fazer greve e reivindicar façam greve e reivindiquem sim mas marquem o tempo de vocês dentro da universidade e a gente se vê logo logo que o tempo passa e a gente vai se ver se não pessoalmente por livros científicos por livros didáticos porque vocês vão sair um conjunto alto contínuo vai para pós-graduação na mestrada doutorado e volta para a universidade ou vai para outros institutos de pesquisa ou vínculos empregatiz e outro conjunto não vai para o mundo acadêmico e vai para o mundo do trabalho vai para o trabalho para iniciativa privada para os órgãos públicos ou tocar negócios próprios de família que de toda sorte a gente se vê porque os profissionais de boa competência a gente está sempre vendo já visto no jornal nacional a gente vê viçosa e vê na TV escola isso é motivo de muito orgulho para nós eu deixo para vocês um abraço do secretário de educação superior que já esteve aqui com vocês secretário executivo do nosso querido ministro Henrique Paim com quem eu tenho a honra de poder trabalhar ao longo desses anos uma pessoa assim de um caráter de uma competência ímpar e o meu mais fraterno abraço e desejo de boa sorte a todos vocês de sucesso e agora eu vou aplaudir vocês em nome da Reitoria da Universidade Federal de Viçosa e da Diretoria do Campo do FD em Pranaíba agradecemos a professora Adriana e convidamos a dissente Janaína Assis de Souza do curso de Administração para entrega de uma cesta e de um certificado lembrando que a cesta é composta de produtos regionais muito obrigada muito obrigada vocês são muito gentis especiais já tinha pedido que tudo aqui é muito bom agradecemos a presença de todos um bom dia e só cois look Obrigado.